Você já deve ter visto todo tipo da cor azul, mas com o nosso, não. Esse aqui, só a gente tem. Coisa de maceió, sabe? Coisa de só vindo pra sentir. É o tipo de experiência que todo mundo merece ter. O paraíso não cabe numa foto. Tem que vir visitar. Nossas cores, os sabores, o abraço, o jeitinho de ser casa que desperta a vontade de nunca mais ir embora. Pode vir pra ficar. Pode ir pra depois voltar. A gente te entrega tudo o que há de melhor. O importante mesmo é ser feliz em Maceió.